A população quer mudança, a população cansa hoje. São 29 anos dos mesmos grupos no poder, da mesma turma só se alternando. Começou lá atrás com o Diramaia, depois passou para a Maria do Carro, onde o próprio Maria foi vice da Maria do Carro. Foi, foi. Depois passou para o Alexandre Ivon, quem que negeu o Alexandre Ivon foi o Diramaia, então estava todo mundo junto. E o Nélio foi secretário, para quem não lembra, o Nélio foi secretário de saúde da Maria do Carro e foi demitido por incompetência. Depois o Nélio foi secretário de planejamento do ex-prefeito Alexandre Ivon. Traiu o Alexandre Ivon. E foi para os braços do Diramaia e foi eleito prefeito de Santarém. E hoje o Nélio é prefeito, o Zé Maria é vice, quer dizer, é a mesma turma que está no poder há 29 anos. Eu acredito, Jesus, eu acredito que eu vou ganhar no primeiro turno de lapada, porque o povo cansou, o povo quer mudança. E aí E aí E aí E aí Obrigado.